Ó, conseguiram cercar ele aqui, eu já tô chegando, é bem aqui na frente, cadê, 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 aqui ó, conseguiram cercar ele, boa time, boa família, isso aí, estamos aqui com o goldenzinho rex, eu tô mais ou menos com fome, então vai dar pra saborear a carcaça desse acro, e se a gente conseguir abater ele, vai que ele consegue fugir, né? Tá preso aqui no penhasco, opa, foi pra cima, foi pra cima, ih, rapaz, vou sair de perto porque vai sobrar pra gente, é, consegui escapar, beleza, tô mordendo ele, já tá com a perna quebrada, ih, rapaz, e agora, e agora, não mordeu, olha, 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 ai, quase, é melhor não brincar muito, aê, boa, muito bom, Agora a gente aqui como um golden, vamos conseguir se alimentar tranquilamente, aí, ó, carcaça adquirida com sucesso, muito bom, ele não tinha como escapar porque a gente conseguiu curralar ele aqui nesse penhasco gigantesco, eu até vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, olha só, já que eu já consegui me alimentar, eita, é gigante mesmo, ele não ia sobreviver, olha só Eita, nossa, ia ser uma queda linda, calma, relaxa aí, mãe, tô tranquilo, aí, vamos voltar pra lá agora, correndo, aí, agora vai demorar um pouquinho, provavelmente, pra essa carcaça já terminar, então vou deitar do lado aqui, tranquilamente, aí, claro que vou ficar observando ao redor, pra ver se nenhum outro carnívoro vai chegar aqui, Mas como são dois tiranos só no sexo, eu duvido alguma coisa que iria enfrentar a gente, a menos que seja, sei lá, uns outros gigas ou espina, pode ser, né, bom, vamos deitar e recuperar um pouquinho O pai provavelmente vai patrulhar depois Ah, ele tá machucado, olha só, acho que ele tá sangrando ainda, eita, é, foi uma luta, foi uma luta honrosa, conseguiu ferir um pouquinho nosso pai Três dias depois Ih, olha ali, ó, tem um giganotossauro ali, ó, ih, rapaz, peraí que tá se aproximando, vou dar um grito aqui pra alertar nossos pais Ô, 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 aqui, ó, ó, giganotossauro, tem um giga vindo Ih, rapaz, ele me viu e vai querer me pegar Ah, ah não Ele viu aqui os tiranos só no sexo e deu meia volta Caraca, não é que ele queria me pegar mesmo? Ele foi ali e viu que, tipo, achou que eu tava sozinho, sei lá, né, escutou o meu barulho Só que não Errou Tá, vou aproveitar e brincar aqui um pouquinho agora, aqui em cima Sério, mas aqui é muito alto mesmo, sério, olha isso Nossa, é mais alto do que eu imaginei Eita Eita Não, relaxa, relaxa, tô bem Tô bem Eles acham que eu vou me atirar, né Só que não Foi Eita, ameaçando, tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Uma ameaça também Eu nem vi, mas tô ameaçando Ih, já tá acabando a carca... Acabou a carcaça Eita, deixa eu dar umas mordidas Vamos lá Vou morder pra deixar o tanque cheio E aí depois sair daqui Aí eu... Ô, escutei alguma coisa Tem alguma coisa aqui Eu escutei algo bem baixinho Ó, foi pra cá, ó Ué Tem nada... Opa, vi alguma coisa Ali, ali Ali, passou correndo Ali, ó É um austra Vou ameaçar ele Ah, austra Que isso, querendo... Ele tá querendo pegar as carcaças Mas, nossa, rapaz Sai daqui Ô, tá ameaçando Que isso Tá se achando Olha só Aqui tem coragem Nosso pai correu ele Boa Não, não foi nosso pai Foi nossa mãe Nossa, é muito difícil Porque, tipo A única diferença do nosso pai E da nossa mãe É essa marquinha amarela em cima Que no caso do nosso pai É meio laranja Ó, pegou, pegou Não, como pegou ele Bom, como eu falei É difícil identificar É só aquela marquinha na cabeça Porque os dois são dourados Ah, não Agora vai ficar esse austra incomodando Lá ele, ó Ah, vou dar uma mordida nele aqui Tô escondido no meio do mato Olha só Ele vai passar Vai passar Ó, ele tá ameaçando Ó, ele tá ameaçando ali Nosso pai Não viu, não viu, não viu Não viu Aí Peguei Aê Aê Muito bom Aí, a primeira caçada do filhote Golden Azar Ih, já comeram Ah, não, não comeram ainda Beleza Ó, agora se alimentaram já Caraca, a galera se alimenta muito rápido aqui Bom, vamos ficar do lado aqui da nossa carcaça Aí depois a gente sai pra tomar água Eu já tô ficando com fome Quer dizer, eu já tô ficando com sede, na real Fome a gente não tá mais Tá de boa A carcaça aqui já acabou Então, tipo, daqui a pouquinho a gente já vai ir procurar água Porque estamos precisando muito E chegou aqui um grupinho de trike Na verdade, eu acho que é uma família Porque eu só vi dois Eles estão bem ali sentados, ó Bem ali, ó Tô olhando pra eles daqui, ó Vou meter um grito até Opa, já estão prontos? Perfeito Vamos lá, então Vamos procurar água Que eu tô precisando Aliás, eu vou utilizar aqui o meu faro Pra ver se eu consigo localizar alguma coisa Aqui o nosso pai também tá utilizando Vamos lá Vai, vai, vai Localiza logo, localiza Eu acho que na real ali embaixo tem, mas Eu não sei por onde descer Olha ali, ó É pra lá mesmo Ih, ó Que isso, será? Tô precisando ir pra cá, velho Ah, eu preciso de água Água Eu acho que Nossa, eu não sei por onde descer É por aqui, eu acho Vamos lá Vamos seguir a fêmea Na real, vamos seguir uma Eu sempre confundo Sempre Não Não tem, galera É muito difícil Aqui, ó Vamos seguir o nosso pai Os triceratops também estão indo pra água, eu acho Estão seguindo esse caminho Ih, rapaz Ih, rapaz Vai rolar a pauleira Não tem saída aqui, tá indo pra onde? Nosso pai tá loucão Tu é louco, tu é muito louco Ih, ó Os triceratops aqui, ó Os triceratops aqui Ih, hein, hein Tem que cuidar porque ele não dá cabeçada ali Deixa a gente passar a triceratops Tô soltando a passagem Que isso Acabeça a eles Vai pra lá, velho Legal que eu ameacei e eles saíram Antes estavam mandando amizade e eles ficaram Aí, ó Mostrar o que manda pra eles Opa, bati a cabeça na árvore Aí, saí Bora Vamos correr Vamos correr porque eu tô precisando bastante Cara, que não tem descida aqui Não sei por onde mais Eu acho que a gente vai ter que dar uma maior volta pra cá Ó, os triceratops estão seguindo Ih, rapaz Estão seguindo a gente Eu acho que eles também estão procurando água Enfim, vamos correr Bora, bora, bora Tô indo atrás, tô indo atrás Relaxa aí, tô chegando Relaxa aí Tô correndo Ih, do nada começou a correr Que isso Será que ela viu alguma coisa Que pode ameaçar a gente Nosso pai, na verdade, viu alguma coisa Ó, a fêmea, ele tá vindo correndo Tranquilo Tá, vamos seguir aqui Vamos ver se a gente localiza a água Três semanas depois Ih, rapaz Tem um velo aqui do lado Ih, vai querer me pegar talvez Se bem que velo é minúsculo Vou ameaçar esse velo Finalmente chegamos aqui então Pra gente tomar água Foi uma longa caminhada até Olha ali, ó Tô quase Quase morrendo de sede Tá descendo bastante aqui Tá descendo Os triceratops ainda estão seguindo a gente aqui Mas não tem problema Eles não querem treta Não querem nada Eles só querem tomar água também Assim como a gente Aliás, eu vou sair correndo aqui na frente Porque eu tô precisando bastante Vou mandar aqui um socorro Assim a nossa fêmea E também o nosso pai, né Nos acompanham mais rapidamente Olha, eu não sei o que pode ter aqui na fêmea Vai que a gente tá de cara com o espino Ou dilo Sei lá É, mas não tem nada aqui Perfeito Muito bom Vou tomar água aqui De boa Finalmente Ó, tá chegando aqui, ó Toda a família em peso Até os triceratops Vamos tomar, vamos tomar Caraca, eu acho que eles vão descer aqui mesmo Os triceratops nem tem medo Medo nenhum Medo zero da gente O maluco é brabo Eu escutei alguns gritos ali em cima Acredito que o triceratops tenha entrado em combate Até com Ah, tô vendo aqui, ó Ali, ó É um tiranossoror o Rex Ih, ele conseguiu abater ali o O trike amigo do outro Eita, nossa Bem na hora que a gente passou, aliás, ali em cima E agora? O que a gente faz? A gente pode, de repente, tomar a carcaça do trike? O que vocês acham? É uma boa Porque eu tô com fome E não tem nenhuma carcaça por aqui E os nossos pais, eu acho que Tiveram a mesma ideia Porque eles tão indo em direção ali, ó Ha Vamos lá também, então Bora Uou, 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 uou Ui, já enxergou a gente Nossa Bem ali, tá descendo Quer dizer, tá subindo ali de baixo Triceratops Ah, que isso Esse triceratops, velho Loucaço Vem pra cima de mim Aí, ó Belê Belê Ih, vai ter um confronto Ih, vai ter confronto A carcaça é nossa, Rex Sai daí A carcaça é nossa Ha Ih, foi tudo pra cima Mordeu, mordeu Eita, quebrou a perna dele Ih, rapaz, já era Ih, ele já era Aê Nossa, carcaça Pedi o arrego já Vou dar uma mordida Isso aí Vai pra lá Ha Aí, ó Ameacei Aí tá indo embora Perfeito Bom Vamos deixar, né Porque Ele já abandonou a carcaça E a gente já obteve o que a gente queria Não era eliminar ele Era somente Pegar a carcaça mesmo E olha só Vou embora lá Ah, o Rex conseguiu se alimentar, galera Acredito eu Ele sentou ali na frente, aliás Olha só Que audacioso Vamos se alimentar antes que a carcaça Porque na outra vez acabou rapidamente E olha só Ele conseguiu ferir a nossa mãe Ó, dois contra um E ele conseguiu até ir bem Não eliminou, mas foi bem Muito bom Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço para vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Até mais E tchau É provável até que este Rex Vai embora agora E aquele Tesseratops Sei lá Fique por ali ainda Tá dando cabeçada lá embaixo Tô loucaço Foi Tchau Música Transcrição e Legendas Pedro Negri